Hoje é o dia que eu vou abrir o portal do Nether. Ai, gente, eu tô muito ansioso. Tá, eu preciso pegar... Peraí, deixa eu pegar esse diamante aqui pra ir lá pegar os obsídios. Gente, encontrei o Cocô, tá? O Cocô demorou muito pra voltar pra casa, mas ele já tá aqui, lindo, maravilhoso. Eu acho que tem... Tem bife. Ah, vai ter que ficar no próximo episódio, porque não vai dar tempo pra esse episódio. Tá, no próximo episódio vocês vão ver. Eu não era pra ter uma... Eu prendi uma galinha, não prendi? Eu tenho quase certeza que eu prendi uma galinha. Eu não posso estar ficando louco. Eu tenho quase certeza que eu tinha prendido uma galinha aqui pra ser galinheta. Aqui, sabia. Ô, Tomu! Não, não veio. Galinheta. Quando eu me mudar... Tá, eu não quero dar spoiler. Não quero dar spoiler do próximo episódio. Só digo que o próximo episódio vai ser demais. E aqui é o cavalo ali que também tá preso aqui na cerca. Vai ser o meu futuro cavalo de quando eu encontrar uma cela. E aqui é a vila. Gente, não enxeram mais ilas de dentro dessa vila. Será que abandonar a vila só tá eu? Não aparece mais gato. Não tem mais blu no branco. Ah, que estranho. Vou sair nas casas aqui. Ó, gente. Tem morador aqui, por gentileza? Tem morador? Ah, tem morador aqui, ó. Tudo bom? O que tem aqui no teu baú? Ô, cela! Mentira, velho! Mentira! Cela, que cagada! Que diabos é isso? Será que é da nova atualização? Porque eu nunca li isso aqui no Minecraft. Begas brilhantes. Que diabos é isso? Que brincas brilhantes. Que diabos é isso? Deve ser agora na nova atualização. Porque eu nunca li isso aqui no Minecraft. Mas eu vou perguntar pro cor. Porque eu saio tudo dessa nova atualização. Estranho. Estranho. Ah, já vou fazer um bagulho. Eu fiz um barco aqui. Isso daqui será que dá pra comer? Eu vou esperar eu ficar com fome. Vou deixar não inventar. Essa cela aqui eu também já vou botar no cavalo. Ficar aqui perdendo tempo andando. Eu vou fazer esse bagulho daqui. Vou aproveitar que tem logo um fazendeiro. Porque... Meu querido. Não era pra te ser verde? O zumbi agora tá preto? Ah, é um husky. Ah... Deixa eu ver se dá pra comer o negócio. Tá. Acontece? Nada. Só serve como alimento. Uma fruta. Nossa. Tá bom. Vou aproveitar que tem um village e um fazendeiro. Que... Quando eu me... Já vou deixar ele dentro do barco. Quando eu... Sair da vila. Não vou ir pra outro lugar. Não vou viver pra sempre aqui na vila. Eu já vou levar ele. Pra uma farm de batata. É. Farm de trigo. Trigo, batata. Não sei. Vamos. Vamos. Se quiser a gentileza de entrar aqui no barco. O que eu passei aqui no barco eu não prestei atenção? Ah, só amassei bambu. Fica aí. O que eu preciso agora? Ah, ir lá pegar os obsidians. Cocô, fica aí que o papai já vem. Melhor eu já ir de cavalo, né? Vou deitar aqui no nosso. Cadê a senha? Cadê a colher? Tá aqui. O que é? Oi. Amigo. E eu não posso ir direto com a cela porque senão ele não deixa. Eu tenho que ir sem a cela, né? Agora os meus amiguinhos. Cadê o teu nome? Eu ainda não sei. Cadê? Cadê a torta? Cadê o teu cavalo? Amei. Agora eu tenho um cavalo. Focada. É passado. Não devia ter vindo de cavalo. Ah, posso botar no meu buraco aqui, né? Meu Deus. Ah, não vai ter jeito, né? Não tem como. Oh, parabéns, João. Ah, não tem como. Oh, meu Deus. Eu que sou burro. Bom, eu resolvi do problema. Tá, tu vem. Oh, ah, 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 ah. Ninguém come. Ah, não vai ter que ir com ele mesmo. Vem. Pica aqui, querido. Ah. Meu cavalo. Meu cavalo. Meu cavalo. Meu cavalo. Ah, tá vindo. Caraca, por dois blocos não acertou ele. Por dois blocos não acertou ele. Tá, vamos lá. E a minha espada tá quebrando Creeper Foge, foge, foge Tá Não deixei de ver É pra cá pra cima ou é pra baixo? É aqui Vou pegar obsidiana Vou pegar obsidiana Peguei minha primeira obsidiana Peguei minha primeira obsidiana Ana Ana Vocês já pararam pra pensar que o nome Ana De trás pra frente Dá a mesma coisa? Ferro Mentira Novo texturinho de ferro Esse ferro aqui tá diferente É ferro bruto Agora existe o ferro bruto Era pra ver o ferro normal? Ferro bruto agora Caramba, é passada O rua vira e volta Qualquer coisinha que é novo O rua ele fala Chocada Passada Adoro ferro Não era pra dar Barra de ferro? Não dá mais barra de ferro? Ferro bruto Ferro bruto serve como ferro? Ficina Piscina, mano Capai Que agora eu não lembro Onde é que tá os outros obsidians? Só tem quatro aqui, mano Preciso lembrar Sai Sai Eu não lembro Acho que é aqui Sai daqui Sai daqui Quer cá? Vai dar carbão bruto também? A menina não conhece a picareta do ouro Minha cabeça Eu tava todo esse tempo Pegando ferro com a picareta de diamante Sério Eles são mais mal Eu sou do parabéns Picareta de diamante Só caso necessário Sai Vendo ferro bruto Oxe Ah mentira Por que que não dropa com a picareta de ouro? Preciso 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 É pra cá É pra cá Me lembro desse negócio Aqui no obsidio Que a gente achou Era o que eu estava procurando Eu achei que eu tinha pego esse daqui Oh Mas eu sou Não Essa sim Foi uma Cagada Bonita E tem mais dois obsidians lá em casa Que eu achei Não lembro aonde que eu achei Foi no baú do Subsundo Subsundo isso Submundo Acho que foi Não lembro Meu Deus Tô com muito medo de virar E o corpo Tá atrás de mim Mil anos depois Deu um ano depois Deu dez Deu dez Doze Contando com os que a gente tem lá em casa Tá perfeito pra fazer o portal Peguei um bloco Peguei um bloco Peguei Tem que quebrar com a picareta de diamante Mas senão eu não drogo Olha aí Ferro bruto Eu não entendo Será que ferro bruto tem a mesma utilidade que ferro? Vou chegar lá em casa e vou ver na craft table Ai tem um monte de carvão aqui Esse carvão dropa com a picareta de ouro Dropa Dropa Vai bem rapidinho Tá muito rápido pro meu gosto Eu pego mais carvão pelos pontos de experiência Mas agora eu vou precisar de bastante carvão Porque eu vou ter que fazer outra fornalha Aquela fornalha potente Que coise os minérios mais rápido Mas agora que minério que vem Minério que vem Ah, ouro Mas ouro a gente não vai precisar Eu acho que eu não faço Porque diamante não vem em minério Ferro agora não vem mais em minério Esse ferro bruto Ouro eu não vou precisar Lápis azul Lápis azul não vem em minério Esmeralda Ah, esmeralda não é minério Esse minério de esmeralda é muito Muito raro de encontrar Mais raro do que Mais raro do que a ovelha rosa E a ilha de cogumelos juntos É muito, muito, muito raro Acho que a coisa mais raro De achar o minério de esmeralda Meu Deus Não Tô vivo Tô vivo, graças a Deus Tô vivo, né? Tô vivo, né? Tô meio vivo Agora O problema é Voltar pra casa é um super problema Eu tô vendo até a luz aqui em cima Ah, por que que eu tinha botado Meu Deus Olha onde saí Tem que voltar lá na torre Pra pegar meu cavalo Ah, não Não sei lá Nem saí muito longe Já tá aqui Voltei, filho O pessoal vai decidir o nome O pessoal vai decidir o teu nome, tá? Ele tem carinha do quê? Ele tem uma carinha de barro? Daqui a pouco o nome dele vai ser barro Barro é da corzinha dele? Eu acho que talvez seja barro o nome É aqui na minha casa? Não, não é aqui, não Minha casa tá longe, hein? Tá, gente É, esse episódio não está tão longo Então acho que dá O próximo episódio vai ser eu saindo da vila Indo para outro lar Buscando outro lar Para isso Eu acho que Ah, não Vou fazer um episódio exclusivo É Ah, como é que eu não tinha pensado isso antes Vou fazer já No episódio exclusivo Que é o melhor Peraí O negócio não estava lindo Minha casa é aqui É aqui, né? É Ih, e agora? Vou ter que fazer Mais um buraco aqui Para ele viver Tempo horário, tá? Tempo horário, tá? Barro Tá achando que o nome dele vai ser barro Literalmente Tô achando que o nome dele vai ser barro Literalmente Fica aí, barro Olha aí Opa Acho que a galinheta botou outro ovo Ih, tem uma linha Vai ter que coisar Vamos botar fora umas coisas aqui Esse carvão aqui Só tem Sobrou dois Esses blocos Esses blocos de perna aqui Careta Careta Deixa aqui, né? Agora eu já vou botar no barro Agora eu já vou botar no barro Vai Já vou botar aqui Aqui Tá Acho que eu já faço o portal, né, gente? Antes eu preciso saber Se esse ferro bruto serve como um ferro normal Não serve Preciso da barra de ferro Oh, mas eu não tava aqui Olha Se o minério de ferro E o minério de ferro bruto São Não tem diferença Eles são muito parecidos Dá pra fazer alguma coisa com Luneta Luneta Não é luneta? Oxê Bloco de ferro bruto Uuuuh Acho que Olha, deixa eu ver isso no próximo episódio Tá Vou ver isso no próximo episódio Vou deixar aqui Vou depois salar com cor Pra ver se eu deixo em Assim Ou se eu deixo em Eu deixo em bloco Deixa eu ver o que o Felipe Neto Tá falando aqui no episódio Intermediário Por que, Deus? Por que? Por que fizer, desisto Por que? Olha o momento que eu tiro do mudo, cara Qual foi a merda que ele fez? Ah, vai cagar Ah, vai cagar Tô sem saber o que fazer Ah não, essa madeira que vai ser útil Caraca Odeio quando isso acontece Vai ser só de mais uma Uma madeirinha Pra conseguir pegar toda a madeira de secada Não, tem mais Tem outra Uau 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 Vou fazer o portal Vou fazer o portal Cocô Tu vai ficar pra registrar Vamos Acho que vou fazer o portal aqui Ó, pra que eu preciso das madeiras Vou dar licença Cocô Cocô Ô Cocô Meu filho Eu te amo Ah, carinha Não tem como brigar com ele Só dá licença Que tá fazendo o negócio Meu Deus Ah, gente Chega na hora Não tem negócio suficiente Um Dois Quanto? Preciso de mais um Gente Tô com medo Ih, eu acho Não vai ser suficiente É mentira, né? Tem outra Meu Deus Só pode ser mentira, né? Que não vai dar Não vai dar Eu já tô vendo Que não vai dar Se não der Eu vou ter que voltar Eu vou ter que pausar Conseguir mais E voltar aqui Que vai dar Uma trabalheira dos infernos Porque eu tenho que pegar Água Tenho que pegar Lava Tenho que Tenho que Transformar Em Tem que Transformar Em Coisas Não vai dar Não vai dar Tem só três Não tem como Não tem como De voltar De voltar De ir com mais Obsidians Obsidiana Consegui voltar Com quinze Obsidiana O que que aconteceu? Eu achei outra Piscina de lava Eu tinha Eu tinha dois baldes De água No inventário Eu fui Botei Peguei os obsidians Aí no caminho De volta Pra casa Achei mais Outra piscina de lava Usei outro balde Que tava no meu inventário E no total Deu quinze Agora tem que dar Que susto, mano Achei que os obsidians Tinha sumido Uou Só que agora Ainda sobrou Onze Mano Onze Maravilha Um onze E tem umas Dois obsidians Eu acho que Se eu pegar um livro Eu pegar um livro Acho que eu consigo Com um livro Com um bibliotecário Mas não deve ter Bibliotecário Eu já vou conseguir Fazer a mesa De feitiço É, né? É Ó Quatro obsidians É Só falta um livro E a gente consegue Fazer a nossa mesa Eu consegui um livro, galera Eu consegui um livro Se der tempo É, não vai dar tempo Nesse episódio ainda Ok Talvez eu faço No episódio Exclusivo O que é que precisa de pra fazer Isqueiro, hein? Ah, tá aqui É um luneto O que é que será? Cobre Barra de cobre Cobre é um novo minério, né? E um fragamento Diametista Que eu já não sei Que diabos é isso E eu vi um vídeo De um youtuber Com os objetos Com as coisas novas Da versão A luneta, mano Como vai longe A luneta, velho Vai muito Eu fiquei chocado Tá Aqui Que fácil Que moleza Que molezinha Que molezinha Pronto Que molezinha Meu amigo Acabou Vou botar aqui O cois E partiu Assim Nosso portalzinho Do neve Estranho, né? Coco Era pra estar Atrás de mim O Coco Tu sumiu De novo Foi isso Foi isso Que aconteceu Acho que o Coco Tá cansado Da vida Acho que o Coco Tá cansado Da vida Ele some Sendo nada Tentando fugir Acho que o Coco Tá desistindo Da vida Ah, co Teu pai Falador demais Vamos lá Olha que clima lindo Pra acender um portal Do neve Um Dois Três Aaaaaah Aaaaaah Cucu Cucu Tu tá bem Cucu Meu filho Eu vou morrer Pará A minha espada Quebrou Inferno Já acabou Meu Deus Meu Deus Eu tô O Coco Tá generando A vida Ah, mas também Né Eu preciso comer Pra generar E o Coco Tomou muito Dano Gente Vocês viram Que o Coco Tomando dano Ele foi muito Fico Não Não vai ser Suficiente Não Precisa De mais Poxa Esse negócio Fora Eu vou Picar Esse bagulho A gente tem A gente tem Que seguir Forte 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 Pra dar certo Pronto Agora tem Que dar Não é possível Não der Só precisava De quarto Olha como Ficou Perfeito Tá Vamos acender O portal Do Nether Coco Fica sentado Tem medo Que tu entre No portal Coco Fica sentado Coco Fica sentado Coco Coco Fica Coco Com Um Dois Treze Ai Que nervoso Um Dois Treze E Foi Caraca Não deixou Né Pra ver Não 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 Ah Essa daqui Eu Estou Sem Espada Morre Seu Afogado De Merda Estou Sem Espada Não Consegui Me Defender Você Entrou No Metro Caraca Era Boquinha Do Metro Ali Ele Conseguiu Morrer Deixa a porta Na minha Cara Assim O que Que Eu Não Lipe Fete Tá Falando Pode Acontecer Eu Não Sei O Que Vai Ter Naquela Ventura Naquele Lugar Que A A Encontrou Não Faço A Mínima Ideia Não Tô Muito Afin De Pagar Pra Ver Então Ele Ele Postou Um Vídeo Hoje Falando Isso Depois Do Hoje Justamente Disso Vamos Lá Cocó Ai Não Preciso De Cocotrão Pode Entrar Pro Nether Obviamente Agora Fica O gatilho E Claro Gente Não Precise Nem Se Preocupar Com Isso É Óbvio Que Eu Não Vou Entrar No Nether Sem Um Isqueiro Óbvio Vídeo Vídeo Ah O Vamos Fazer um React Óbvio Ah Eu já tinha Mas eu Me inventário Mas eu sou Muito Pena Não Vídeo Qualquer Coisa Que exploda Lá Dentro Tipo Caralho Ó Rua Me manda Só um Vídeo Acho que já Tá bom Aqui é Dois Um Dois Três Ai Gente Tô nervoso Tô nervoso Tô nervoso Tô nervoso Tô nervoso Um Dois Três E Vai Tô 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 Volta pra casa! O que? Qual que foi o lugar ali que eu nasci mesmo? Eu tô pressentindo que eu não nasci num lugar bom. Por onde que é isso? Ah! Não! Sai! Sai! Eu tô lerdo! Para! Eu não posso dar fogo, mano! A minha armadura não tem proteção. Se eu morrer, eu não vou ficar piccolo. Pronto. Genera vida. Eu fui muito ético fazendo isso agora. Respeito. Genera vida, meu Deus! Gente, é muito lento! Eu sou muito lento! Ah, não! É pra cá, animal! Onde que é agora? Ah, é aqui! Olha que o bagulho ainda tá lá! O outro é muito lento! Onde eu nasci é muito lento! Eu nasci bem nas forçante! Parece que eu preciso... Não, 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 não! Anda rápido, meu filho! Anda rápido! Eu não posso morrer! Eu não posso morrer! A gente vai morrer! A gente vai morrer! A gente vai morrer! O bagulho ainda acertou! Ele me acertou! Eu vou morrer, eu vou morrer! Meu Deus! Meu Deus! Come! Come! Meu Deus, eu tô com todo meu coração! Meu Deus Se ele me ver, acabou com tudo Eu preciso se encher na da vida Daqui a pouco Nossa, muito bom De ter feito isso Ele não pode me ver De jeito nenhum Mano do céu Vamos acreditar nisso Vamos acreditar que foi isso que aconteceu Se tiver entediante pra você, pode pular o vídeo Vamos ter fé Ah, moleque Moleque bom Moleque bom Bom, bom, bom Acho que já dá pra sair Até a loja Regenero Será que agora tem algum elemento novo no Nether? Ah Dribla o fogo Será que tem um novo elemento no Nether? Ah, eu vou com os carlos Não vão me atacar, né Os piglins Porque eu tô com coisa de ouro Tô com armadura de ouro O que você vai atacar? Oh, maravilha Eu tenho que vir muito pro Nether Que era esses bagulhinhos aqui Pra fazer concreto Porque eu quero fazer uma casa de concreto Ou uma casa mais susta Uma casa bem grande Que talvez tenha segundo andar Mas não de concreto Pra ser muito luxo Assim Um mais susto Uma madeirinha com pedra Assim E aí fica legal Mas eu vou pegar mais concreto mesmo Pra minha experiência Porque concreto Dá muita experiência Olha meu leve Que vem ali embaixo Tudo isso Tudo por causa do Tudo isso por causa do Negocinho Porque eu pego um monte De coisa Do bloco do Nether Ah, deixa aqui Meu Deus Mas o único ruim Que a minha picareta Quebra rapidinho E olha que essa picareta Tem que quebrar meu 3 Do barulho dos guests Oi Tudo bom Olha o barulho dos guests Ai Eu não tenho ouro Mas aqui Se eu pegar esses nuggets De ouro Eu não consigo Ser mais ouro Não droga Queimou Use esses blocos Pra tampar o fogo Que isso É doidão Ah Come Não dá pra comer mais Socorro Meu Deus Que burrice a minha Não consigo tampar o fogo não Até que eu preciso trocar com eles Eu não sei Agora se eu dizer Se é um Que eu não sei Ah, mentira Que se não é com crafting Bom, mas a edição Pode ficar Sacanada Qual a minha Qual E cabe pra baixo Uma merda Tenta com a picareta De diamante O episódiozinho Foi longo hoje Gente Eu acho que eu vou Encerrar esse vídeo Vou voltar pra casa Pra começar a gravar Um episódio exclusivo E É isso Se inscreva no canal Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau